Qual que é a tua chave para o sucesso em 2018? Então venha aí trazendo várias informações e dicas para conseguir fazer você alcançar os teus objetivos de uma forma diferenciada. Gente, não é algo simples, é você colocar credibilidade no que você está falando, é você fazer aquilo que muitas pessoas somente planejam. Primeira coisa, quando eu falo de ação massiva é, não fique só no pensamento, coloque em prática. O segundo, buscar network. Outro, busque níveis normais de ação. O que é isso? Como eu estou falando agora, você não precisa fazer coisas totalmente diferentes do que outras pessoas fazem para ser diferenciado. Como quarto passo para a ação massiva, criar a ação massiva. Por quê? A ação, todo o nosso trabalho, nada mais é do que um padrão que a gente cria na nossa vida. O teu resultado está totalmente ligado aos padrões que você cria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho